O Galdi Messi, ele vem surpreendendo a cada vez mais, ele que já tinha no ano passado sido um grande... Cara, o Galdino, nada zica o Galdino, cara. Tem Galdino, Tassian, nada zica esses caras. Qual Galdino, Gaúcho? O quê? Qual Galdino, Gaúcho? Esse nome a gente não gosta muito. Não, esse não. O cara, o Galdino, eu não sei o que passa pela cabeça do Galdino, mas ele tem momentos, tem jogos que só pode ser... Esse é o Renato, é a confiança do Renato dizer, meu, vai, joga, confia em mim. Qualquer treta que der na coletiva eu resolvo, com torcida eu mando acalmar. E ele teve uma atuação muito boa, a gente debateu muito ontem aqui no programa, né? Qual é a casca que o Galdino tem? E ontem os meninos entraram e não precisou, né? Eu quero saber se esse programa, que é o alagremista desse programa, vai dar um tempo pro Galdino agora. Vai, a gente vai dar um tempo pro Galdino. Da minha parte já tinha isso, desculpa, é só voltar o programa de ontem, né? Opa! Desculpa. Desculpa, calma nós aí, sabe? Tipo, não, é ofício. Lançou, tem ver fama. Opa! Clínica Nordelta! Para, 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 para! Clínica Nordelta, com técnicas modernas e minimamente invasivas, saiba mais em arroba Nordelta Capilar no Instagram, Rodrigo Adams, e uma opinião completamente oposta de Léo Oliveira aqui com relação a... É um programa plural, né, Lélia? Achou o grupo? Não, não achou o grupo, pelo contrário. É polêmico. Tem características boas e eu também. Não, cara, é que o Galdino é um jogador que eu tenho um pouco de irritação. Tá certo o gordo. Não mais que com o JP Galvão, mas isso eu já desisti já. O JP Galvão tá no Grêmio ainda. Cara, eu desisti. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que vocês são caras coerentes. Pergunta. Depende. Todos vocês são coerentes. A gente tá com vários colegas que estão trabalhando aqui, vão acompanhar o Grêmio nessas viagens. Entre eles tá o César Fabris aqui, e o Fabris tá com o chimarrão. E eu tomei o chimarrão com o Fabris. Nisso, chega o Kahneman com o chimarrão dele, falou três, quatro palavras comigo, conversou mais com o Fabris, mas tava com o mate. Dá pra dizer pros meus netos, pros meus filhos, que eu tomei o mate com o Walter Kahneman? Não. 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 Não, porque tu não tô... Principalmente se ele falou mais com o Fabris do que contigo. Ele não falou contigo e não dividiu a mesma coisa que tu. É, ele é amigo do Fabris que eu sei. Chama ele aí, meu. Porque ele tá aí o Kahneman, não? Não. Ah, então... Já vazou. Então ele não é teu amigo. Foi trocar uma roupa. Não, ele não é teu amigo. Mas olha só. Ele é amigo do Fabris que eu... Mas o Fabris já foi embora também, não precisa chamar, tá? Não, o Fabris tá na área aqui, ele tava agora há pouco também. Fazendo o que? Fazendo o bastidores do carnaval. Dá pra ele então, dá pra ele. É o futebol alegria do Grêmio, cara. Abraço, chega aí, meu. Vem aqui, vem aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Meu produtor. Manda abraço pro Divertis, que foi produtor dele. Ô, Divertis, eu sou teu fã, tá? Eu sou muito teu fã. Cada gol lindo que eu tive a honra de ver nas quadras, eu sou muito teu fã. Só não sou fã do Gordo Léo. O Léo foi traído, me abandonou na Grenal. E eu falei pra ele, se tu me abandonou, tu me bloqueia, que eu não quero mais saber de ti. É o cara mais sem graça que tem. Valeu, meu. Obrigado aí, cara. O Fabris que tá acompanhando, vai também pro Chile acompanhar o Grêmio. E os guris estão aí, cara. Tem uma turma boa aqui. Um abraço pro Rafael Gomes também. Um abraço. O Lelê também tá aí. Tem mais... O Vini Moura. O Vini é o único que eu conheço. Que eu não conheço pessoalmente, né? Pois é, não tivemos esse prazer aí. Tomara, tomara. Isso aí. Tamo junto. O Grêmio de César Fabris. Olha, o Grêmio tá aí. Isso aí. Deixa eu aproveitar a citação feita pelo convidado César Fabris pra pedir uma salva de bala pro nosso ouvinte premiado de hoje, Rafael Gomes. Aê! Boa! Tá articulando ali. Dia do chá de fralda da Helena, ele tá ali na articulação. E tu vê que um gordo tá mal, que ele encheu o copinho de suco e não tomou ainda. Tá difícil, tá difícil. Ele não conseguiu tomar o suquinho. Tá difícil. Mostra, mostra a caneca lá. Um gordo que encheu onze da manhã, só onze e vinte e sete. E não tomou ainda. E não deu uma picada no suquinho. Que horas começa a arenga, ô Rafa? Começou sete da manhã. Oito da manhã eu tava descendo o Uber. Desde as sete nós estamos na função. Tá. E eu só quero ver estadinho amanhã dessa tarde. Carreguei essa mamãe. Eu vou viajar o dia todo. Não, mas tu não consegue chegar pro chá de fralda? Consegue. Tu consegue. Sebastião Veteu tu chega. Só depende de ti. Nós vamos estar lá te esperando. Tá bom, cara. Esquece o pardal, cara. O cara, quem cuida de pardão é o Ibama, irmão. É verdade. Só vem. Eu vou fazer tipo o João Pedro ali, o lateral. Eu tô apelidando ele de Dyer agora, né, meu? Porque ele tá parando tudo, velho. Ele para a rodovia, ele para a ruazinha. Ele é incrível esse lateral. E aí, Lelé? Ele pintou, cara. Não. Pelo amor de Deus. O Pedro Galvão é o Dyer. Fica difícil falar. O Galdino é o Messi. Fica difícil. É por isso que eu tô escutando hoje, Lelé. Porque tá maravilhoso, viu? Mas eu não tenho culpa que vocês perderam o jogo. Não tem lateral. Eu não tenho culpa. Eles têm o lateral que tem duas para a esquerda, Gordo Léo. Mostra quem tu é, Lelé. Tá com panemia. Mostra quem tu é. Porque nos bastidores eu tava falando. Não, vamos pegar leve na corneta, né? Não sei o que. Agora o GVN é o P4. Quer vir que nem para? Nós surgimos. Nós surgimos agora. Vocês que estão, cara. Vocês estão aí todo dodói porque o Grêmio ganhou, cara? Eu não tô dodói, cara. Você tá dodói e o Grêmio ganhou. Tá dodói sim. Tá dodói e o Grêmio ganhou. Não tô dodói, cara. Ele tá muito louco, né? Achei.